O destino destas duas almas fez seus caminhos se cruzarem de forma aos olhos deles inesperada no Réveillon de 2016 para 2017. Vocês contaram com uma ajuda especial da prima, madrinha, rubida, Amanda. Tudo começou em ouro branco. A virada do ano aconteceu na República do Vitor. A tá tudo girando. E eu acredito que tá tudo girando agora, nesse momento. A Larissa acreditava que esse destino não estava nos planos, mas com certeza ela estava equivocada. Lá ela conheceu um tal nômade e disse para Amanda, Esse faz meu tipo. Tem um sorriso bonito. Foi encanto à primeira vista. Durante a noite, o nômade, ou o menino do sorriso bonito, foi conversar com ela. E para sua surpresa, ele era ex-morador da República do seu irmão. E a Larissa logo se questionou. Mas como assim eu não o conhecia? Conversaram por horas. E o desenrolar do restante dessa noite especial eu vou deixar para o Gabriel depois e rememorar para vocês. A gente é muito legal. Ai, que show! Gente! Davi é raro, eu adoro. Passando em frente, mostrando por ele o que eu gosto. Ai, que lindo! Olha só! Minha calma. Amém. Amém. E depois do nosso primeiro beijo houve um aspas. Você é a melhor coisa que me aconteceu em 2016. Bom, a verdade é que eu não acreditei naquela hora. Mas eu mal sabia que você era a melhor coisa que tinha acontecido pra mim. Não só naquele ano que a gente se conheceu, mas em toda minha vida. Passando nosso primeiro beijo, eu já tava apaixonado e vivia pensando em planos pra gente se encontrar, né? Foi um desses encontros planejados, que eu fui parar em Ouro Preto, numa festa da República Relicário. Tinha acabado de conhecer todas as meninas, só que eu já tinha um plano de fazer o pedido de namoro, né? O chocolate, a doçura, eu te dou o meu coração, mas não tinha plantado pra ninguém ainda. Aí, coincidentemente, nessa festa, eu conheci a mandinha, madrinha, e ela querendo fazer pressão pra eu te pedir em namoro, virou pra mim e falou assim, ô Gabriel, você não vai pedir a Larissa em namoro, não? Então, olha só pra esse narizinho, quem que não quer ter um filho com esse narizinho? Nós rimos bastante, mas eu não revelei meus planos, que já estavam traçados. Mas, na verdade, é que a mandinha, ela tava errada, aquele dimmer. Eu não queria só ter um filho com esse narizinho, eu queria ter quatro. Durante todos esses anos juntos, eu pude conhecer a mulher maravilhosa que você é, e me apaixonar ainda mais. Essa mulher que adora explorar a natureza, que ama os cachorros, como a Luísa falou. Pode passar um cachorrinho na rua, que você já vai afinando a voz, falando, Ei, neném! Tá perdido! Por isso, nunca perca esse seu jeito carinhoso, espontâneo, simpático de ser, que todo mundo adora. Porque isso te torna única, e me faz ver o sol, até nos dias mais nublados. Obrigado por dividir a vida comigo, a gente faz tudo junto, e eu amo a nossa vida. Todo mundo sabe que a felicidade só é real quanto compartilhada, mas eu nunca imaginei que seria tão fácil ser feliz com você, compartilhando a vida. E baby, you're all that I want, when you're lying here in my arms, I'm fighting it hard to believe, we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart, It isn't too hard to see, we're in heaven. O nosso casamento pode ser hoje, mas na prática já estamos casados há um tempinho. Suficiente para dizer que sim, eu não só aceito me casar com você, como eu amo estar casada com você. Eu amo a nossa rotina, eu amo as nossas brincadeiras, nossa casinha, nossos sonhos que construímos juntos. Aprendo diariamente com você e com seu jeito de descomplicar o que parece complicado. Me mostrando que muitas das dificuldades que existem na nossa vida, somos nós quem criamos. Admiro seu jeito simples, se encanta e diverte com as pequenas coisas, me mostrando sempre que ser feliz é questão de escolha. Inclusive, ser feliz ao seu lado é muito fácil. And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms Dois espíritos iluminados e que tem um grande compromisso De juntar, além das suas escovas de dentes Seus corações E auxiliar na transformação da terra And baby, you're all that I want And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Heaven And love is all that I want You're all that I need You're all that I need We're in heaven We're in heaven We're in heaven Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a supertrial Even through the sky Like a tiger Defining the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go 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 There's no stopping me I'm running through the sky I'm running through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Barenthood I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man You Don't stop me Don't stop me now I'm having such a good time Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me now Yes, I'm having a good time I don't wanna stop at all Don't stop me Don't stop me Don't stop me Hey, hey, hey Don't stop me Don't stop me Ooh, ooh, ooh I like it Don't stop me Have a good time Good time Don't stop me Don't stop me Oh My heart burning through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Barenthood I'm traveling at the speed of light When I make a supersonic man out of you Don't stop me Don't want to stop at all